Em nome do governo municipal e da Secretaria Municipal de Educação, a gente se solidariza com a questão em Blumenau, do massacre lá na creche. E a gente quer tranquilizar os pais dos nossos alunos aqui das escolas municipais de Faxinal dos Guedes e dizer que eles podem ficar tranquilos, que é desde 2021 que nós estamos trabalhando com a questão da segurança das nossas escolas. Então nós temos as câmeras de vídeo monitoramento, temos as travas de segurança nas portas que são abertas através das digitais dos professores ou a partir do momento em que o pai se identifica ou algum familiar se identifica, é que a gente abre essas portas e na entrada e na saída dos alunos a gente tem pessoas responsáveis, educadores, estagiários, coordenadores, que ninguém tem acesso dentro das escolas que não sejam os nossos alunos. Então a gente quer deixar os pais bem tranquilos nessa situação e outras medidas a gente também estará tomando ao longo da semana para que as escolas se estejam mais seguras e que os pais fiquem mais tranquilos nessa questão.